Música Olha aqui onde a Dalva está aqui, ó 700 quilômetros de lá da chácara, gente Olha pra você ver, a Dalva está trabalhando lá Daqui a pouco a Dalva está trabalhando 700 quilômetros, hein? Não esquece de se ouvir da Dalva não, gente Aqui estou aqui na casa do meu pai A casa antiga aqui do meu pai, ó Estamos aqui reformando ela Para o meu irmão, gente Então nós vim de lá Ajudar aqui a minha sobrinha Nós estamos aqui fazendo um mutirão Nós vamos fazer um mutirão Para poder acabar de arrumar essa casa aqui, gente E vamos para lá agora, que agora eu vou trabalhar um pouco Olha Olha ali, minha gente Olha aqui, nós vamos derrubar tudo isso aqui, ó Nós vamos derrubar tudo isso aqui onde é o banheiro E nós vamos aqui Para fazer de arrumar de novo, né, gente? Então nós vim aqui dar uma limpada aqui Para começar depois a trabalhar aqui Tirar esse telhado Colocar o telhado, né? Para o meu irmão, que ele mora sozinho, gente Então nós vamos derrubar tudo isso aqui, ó Falou, né, gente? Não esquece da dava, não Olha aqui, olha aqui, ó Olha só aqui Tem uns ajudantes aqui É duas ajudantes, gente E eu Olha só Olha só, né? Daqui a pouco eu volto Para depois dar uma parada aqui E daí a gente continua o vídeo depois Porque, não, eu vou terminar o vídeo aqui Porque senão ele fica muito longo, viu, gente? Mas nós vamos ter bastante vídeo nesta casa Essa casa vai ser o canal Para vocês, né, gente? Vocês vão ver aí Como que nós vamos mexer aqui E vocês vão ver como vocês vão gostar desse vídeo, gente Tá bom, né? Então é só, ó E daqui está detonado, né, gente? Nós vamos mostrar depois De... O que ele está mostrando aqui E depois ele estiver pronto É o canal da dava aí, hein? É, Mariana Não deixa de assistir, né, Mariana? Não deixa de assistir o canal Dá um like O que você está achando dessa obra aqui? Está ficando bom Não, ainda não, né, Mariana? Mas está ficando em vista Que já estava Mariana, Mariana Aqui tem muita coisa, Mariana Ah, tem Ah, tem E você, Michelle? Mas depois a gente vai mostrar o antes e o depois Mas nós estamos mostrando já o antes, né? É, então O antes E depois o depois Você sabe que só tem mulher É Vamos ver depois se as mulheres vão continuar Se o ladinho homem no meio vai continuar para ajudar também, né, gente? Para dar uma força para a gente Mas vai ver se arruma voluntário, gente Isso aí Porque falta isso aqui, ó Falou, né, gente? Assiste o canal Dá um like Assiste o canal da dava A dava está a 700 quilômetros Longe de achar aquela de casa Mas estou aqui na minha sobrinha Mas estou aqui na minha sobrinha Fazendo esse... Ajudando, né, gente? Ajudando aqui Se nós pudermos fazer Nós temos que enfiar a cara e fazer, gente Então é isso daí É uma ajuda por mão Então estou terminando esse vídeo para vocês aí, ó Aquele like da dava para a dava aí Não deixe de dar aquele like, gente Assiste, mas dá aquele like também E assiste até o final, gente Olha a vina dava aqui Gente Isso que é brincadeira? A gente trabalha lá Ela trabalha aqui longe 700 quilômetros E assim vai, gente A gente tem que ser voluntária, gente Tem que ser voluntária Não é que você é voluntária também, gente Olha, cada bloco pesado Cada bloco pesado, gente Deixa aí, minha gente Trabalhar Faz dentro, gente Deixa daí Vamos levar a carinhola ali Aqui é o jogo do cruz, minha gente É o jogo do cruz Deixa daí Olha aqui Olha, eu estou jogando aqui Sabe por quê? Até errar aqui, gente Olha a situação Ficou muito tempo abandonado aqui Agora a gente está consertando aqui, gente Falou, minha gente? Deixa aí É brincadeira? Vamos aqui Mas a gente tem que ser A gente está sendo voluntário da família Você imagina dois três A gente tem que ser também, gente Falou, minha gente? Vamos olhar aí para todas as pessoas que precisam de voluntária aí E vocês ajudarem, gente Eu sou a irmã Então eu vim aqui ajudar meu irmão aqui E estou colocando meu vídeo no meu canal aí Para vocês verem aí Que a gente tem que ser assim, viu? Falou? Depois tem mais por aí Beijo, minha gente Beijo Obrigado, gente O que é isso? Tô aqui, filhinha, tô aqui faz tempo, daí dá uma hora aqui, pegando água nos galão, nos galãozinhos da vida. E a gente pegando as marcas. Amor, olha. Vai logo. Amor, olha. Olha, eu amareço. Depois daqui eu como leão. Amor, olha. Amor. 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 Música 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 O moço tá rebocando, pra ficar lindo, ó, ele já descascou tudo, né, já descascou tudo, agora ele tá rebocando, ó, né, mas vai ficar lindo, e tá indo, graças a Deus. Vou puxar aqui também, tia, ó, esse aqui, né, ó, essa parede aqui do lado, agora eu vou mostrar lá a parede como ficou. O homem nem cortou, tia, indo, pau, as madeiras, ó, aqui, ó, aí vou falar depois pro menino, pro Rob, isso aqui, coisar aqui, ó, concretar, né, depois que terminar aqui pra mim. Ah, você pintou de amarelo. Ai, eu vou tirar. Caraca, que lindo. Pai, a cor ficou linda, essa cor. Por que que você não pinta essa cor aqui? Tá molhado, né, vou fazer. Deixa eu te filmar pra tia D'Alva, vim. Olha o chão. Tá molhado. Ele brilha. Tá brilhando. Tá brilhando. Aí eu vou fazer um rodapé ainda, vendo? Aham, aí vai chover. Vai chover um pouquinho. O pai, por que que você não pinta dessa cor, casa? Eu vou fazer um pouco mais claro, cara. Um pouquinho mais claro. Ai, mas ficou lindo. Ah, mas ficou bonito esse piso, hein. Na hora que eu vi lá, falei, ah, vou pegar esse piso. Só quebrou lá. Ah, mas não dá nem pra ver, pai. Ele se passou, é só passar uma cola de... Não, eu colhei tudo junto, aí quebrou. Ah, mas não parece, pai, por causa desses negócios aqui. Não era, que quebrou, aí eu peguei a marca do... Mas ficou linda, pia, ó. Peguei a marca de lá, cortei. Aí caiu no chão. Aí eu reemendei tudo, ó. Ó. Sai daí, menina. Ai, que cheguei a mudar, mas eu queria tanto que você visse como ficou bonito. Olha aqui, tia, aquela parede horrível. Olha como quando quer faz as coisas. Ficou linda, que não dá pra senhora ver como ficou. Olha aqui, tia. Ficou lindo, lindo. Ele pintou o teto de cinza, porque não dá pra senhora ver. Mas ficou lindo, lindo. Aqui ele deu uma pintada, né, no chão. Mas olha, ficou lindo, nem parece, nem parece. Olha. Ó, tia, ele pintou de cinza. Nossa, ficou bonita. É que a senhora não tá vendo o que eu tô vendo. Sabe, meio branco, bonito. É que não dá pra ver a cor. Ó, ó, que gracinha. Nem parece aquelas paredes, ó. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito. Você lembra que aqui era a parede lá, aquela porta aqui. Aqui, ó, era aquela porta horrível. Olha, mas como ficou bonito. O que não dá pra senhora ver daqui. Por causa da claridade. Ó. Aqui também, ó. Olha como que tá bonito. Ó. É que tem um guarda-roupa aqui que ele comprou. Vamos ver. Deixa eu ver. Olha. Olha. Olha o espelho. Olha. Ficou bonito os rotapé, né? Tá desligada a energia. Olha, ficou bonitinho, hein, tia? Tá vendo? Quando tu quer, faz as coisas. Tem que ficar xingando, mas faz. Ficou bonito, tia? Ó, tia. A cozinha. Ele ganhou uns negocinhos. Eu falei pra ele colocar aqui, ó. Na cozinha. Aí, o fogãozinho, ó. Aí, aqui. Aí, eu pulei uma florzinha. Uns potinhos pra ele pôr coisa. Olha o armarinho. O armarinho. Aí, tem essa geladeira aqui, ó. Foi essa que eu consegui comprar. Ó. Não é, né? Coisa, mas, ó. Dá pra ele usar, tia, ó. Ó. É. Ó, tá vendo? Ó. O chão ficou assim, tia, ó. Verde, ó. Ó, ficou bonito. É porque eu vou ter que passar um pano, né? Porque o cara tá fazendo aqui. Ó. Mas ficou dessa cor o chão, ó. Vamos ver se vai dar pra ver, ó. Aí, essa cama. Esse guarda-roupa, ó. Aí, esse rack. O armarinho. Ah, mas que a gente vai arrumar o quarto ainda. O quarto não tá arrumado, é só. Tô te mostrando. Né? Aí, é isso aqui. Mas ficou bonitinho, ó. Fiz aqui. Aí, guardei todas as panelinhas dele, ó. Lavei os copos. Que eu vou trazer. Eu vou dar uns copos pra ele. Ó. As panelinhas. Aqui também. Embaixo também tudo. Lavei tudo. As panelinhas que ele ganhou da mulher. Ó. Que foi bastante. Ó. Foi bastante panelinha que ele ganhou. Que a mulher deu. Aí, aqui. Eu separei talherzinho com as colher. Aí, eu pus aqui faquinhas, ó. Aqui. Pus umas coisinhas. Deixei essa gaveta pra ele pôr umas tranqueirinhas. E essa gaveta aqui é de sacolinha. Aí, ficou assim. Por enquanto. Ó. Por enquanto, tá assim, ó. Mas eu achei que já tá bem lindinho, né? Isso. Porque falta fazer as coisas ainda, ó. Né? É isso. Qualquer coisa, mais informações. Te mando vídeo. Beijo. Ó, tia. Como ficou ótimo. Ó. A rampinha. Olá, minha gente. Um bom dia pra todos aí do mundo inteiro. A Dalva aqui voltou aqui gravar um vídeo aqui hoje, né? Estou aqui em Oswaldo Cruz. Aqui embaixo tem um pé de goiaba aqui, né? Enfrenta a casa do meu irmão aqui, né? Que a gente... Eu vim aí uns quatro meses atrás. E a mulher dele faleceu. E daí a gente veio pra cá pra ver... Pra fazer, né? Pra arrumar uma casinha do meu pai que tava caindo aqui, né? É... E pra colocar ele, gente. Que a filha dele mora aqui. Mas de vídeo que ele também, em vez em quando ele bebe, então também a filha também não aguenta, né? Então a mulher dele faleceu lá em... Em... Pra ir pra Cicaba. Daí ele veio pra cá, pra cada filha dele. Então a filha dele quer... A gente quer... Então nós tínhamos que arrumar um lugar pra ele, né? A eu e a filha dele. Pra colocar ele, gente. Mas assim ele já toma remédio, ele tá uma pessoa melhor, né? Então nós veio aqui dar sua força pra ele. E tem o antes dessa casa aqui, lá que nós começamos... Que arrumou, né? A gente não tinha dinheiro pra arrumar. E daí começou do nada, e do nada correr atrás. E a gente conseguiu aí, ela conseguiu, eu também consegui um pouquinho. E nós conseguimos aí dar início na... Na obra aqui, gente. Então a gente vai... Tá gravando aqui esse vídeo pra vocês, gente. Do mundo inteiro. É... É isso daí, gente. É aqui em Oswaldo Cruz, no interior. 700 quilômetros de onde eu moro. Então vim trazer um irmão pra resolver a vida dele aqui também. Deixei o resolvido lá. Vamos ver se vai dar certo. E agora vim gravar aqui... O início dessa casa aqui do outro... Eu vou fazer outro vídeo de outro irmão aqui, gente. Mas aqui tá com mais felicidade. E nós estamos muito contentes pela ajuda das pessoas que ajudou. E agradecendo com muito carinho, gente. E vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês um pouco como é aqui. Olha, gente. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Começando daqui, ó. Olha aí. Essa casa tava destruída na frente. Tudo destruído, né? Daí toda essa ajuda foi tudo. Arrumaram tudo. Arrumou tudo. A minha sobrinha colocou mais a mão na massa ainda, gente. E vocês podem ver. Aqui tem três relógios, gente. Três relógios. Que eram antigamente de nós morando aqui. Um do meu pai, um do meu irmão, outro meu. É isso daí, minha gente. Gravando esse vídeo pra vocês aí. Pra ver como que é a vida da gente, né? Meu irmão, ele rodou esse mundo inteiro. Sofreu muito, gente, meu irmão, né? Meu irmão Nelson. E nós não estávamos rindo dele ontem. Falei, você acabou e voltou no mesmo lugar, né? Mas, graças a Deus, voltou porque... É o destino mesmo, sabe? Destino. As coisas da vida que acontecem. Então voltou mesmo aqui. Mas voltou melhor, viu, gente? Voltou melhor ele. Mais contente, porque arrumou essa casinha pra ele. Ele também deu força, muita força, gente. Olha só o chão, só é a frente da casa aqui, gente. Mandou cimentar tudo, gente. Mandou arrumar aquele alicerce ali, que era da minha irmã. Porque estava caindo, né? Tem esse pé de goiaba que é muito lindo aqui, olha, na frente. Estou aqui nessa sombrona aqui, ó. Falou, minha gente? Mais um pouquinho pra vocês aí da... Duvida da dava aí, daqui da casa do meu irmão. Olá, minha gente. Virei a câmera aqui, estou mostrando pra vocês. Como que ela ficou, né? Depois de arrumadinha, né? Olha aí. Aqui tem um pé de goiaba na frente, né? Aqui tem um pé de goiaba bem na frente aqui, né? Estou gravando pra vocês. Ó, mostrando um pouquinho aqui a frente da casa aqui. A frente da casa estava destruída, gente. Destruída. Aqui era uma casa que era da minha irmã também, né? Ela mudou pra Sumaré muitos anos. Então, aqui caiu tudo. Caiu essa casa. Tinha caído no chão. Daí a minha sobrinha mandou fazer arrumar tudo ela, que é o alicerço dela, a frente dela. E aqui, gente. Essa frente aqui também, ó. Toda essa... Essa frente aqui, ó. Arrumaram esse alicerço também. E é isso daí, minha gente. E aqui é um lugar no interior. Mas é um lugar que nós moramos 30 anos aqui, gente. E eu morei 30 anos, né? Mas nós temos uns 50 anos aqui que nós temos essa casa, gente. Essa aí morreu minha mãe, meu pai, todo mundo, né? E daí a gente veio... Olha aqui, olha a frente dela. Que lindo esses pés de árvore, gente. Aqui é tudo na frente dela, da casa, olha. Mas não tem cerca na frente ainda, né? Porque ele tem que fazer uns pouquinho o muro, né? Mas é um vidinho da Dalva aí pra vocês, gente. Com muito agradecimento e muito carinho na vida aí, ó. Tô mandando esses vídeos pra vocês aí. Pra vocês verem a Dalva que gravou. Tá gravando esse retorno aqui, gente. É isso daí, minha gente. Eu entrei aqui pra dentro da casa mostrar pra vocês como que era esse estelhado aqui. Aquelas telhas antigas, gente. Mas ele pintou todas as telhas aqui, ó. Com compressor. Minha sobrinha também arrumou os móveis pra ele. Os móveis é usado, mas é em boas condições. Né? Mas já... Que beleza, gente. Olha aí também o armarinho que ela colocou aqui. Comprou também as coisinhas pra ele. Ele trabalha, gente. Mas ele é meio doentado, assim, sabe? Toma remédio. Já foi uma pessoa que bebeu muito na vida também. Então agora toma remédio. Aí a minha sobrinha também, ó. Comprou fogãozinho pra ele. Comprou pia aqui pra ele. Tudo foi arrumado com dinheiro de doação, gente. Olha aí, ó. Olha só o quadro que ele fez na parede, gente, da cozinha, gente. Ele fez com granito. Olha que lindo. Porque ele é pintor, viu, gente? É um pintor profissional. O que tá estragando nele é que ele toma muito remédio agora, né? Por causa da... Que ele bebia muito, né? Então agora ele toma remédio. E ele trabalha, né? Trabalha, assim, esforçado mesmo. Porque ele tem 60... Ele tá com 60 anos. E ele trabalha esforçado. Mas ele trabalha, né? Porque tem que trabalhar, gente. Não é aposentado, né? Trabalhou sempre na roça. Mas precisava, viu? Precisava de aposentar ele, gente. O governo aí que seja bom pra aposentar essas pessoas que tá, né? E não tá aguentando trabalhar muito. Deixa eu ir pra cá. Fazer assim. Ver se eu consigo mostrar todo o quadro que ele fez. Não é esses quadros, assim, que tá aqui, não. É o quadro que ele fez. Eu vou mostrar de pertinho aqui, gente. É esse quadro de granito que ele fez. De granito. Que ele fez aqui na perda pia, gente. Daí colocou aqueles... Minha sobrinha colocou aqueles enfeites lá. Agora aqui no banheiro, gente, ele tá com a porta aqui pra colocar. Então, a gente colocou primeiro um pano aqui, né? Na porta do banheiro. Porque vai colocar ainda a porta. Aquela porta de correr. Olha aí, ó. Olha, minha gente. Aqui também é outro quadro que ele fez de granito, olha. Olha só as beiradinhas do granito aqui, olha. Ele fez esse granito aqui. Fez um quadro. E colou o vidro no meio do espelho, gente. Tá vendo eu aqui, gente? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Estou aqui na casa do meu irmão. Muito feliz. Mas muito feliz. É igual eu falo. Vim trazer o outro. Fiz um vídeo também do outro, né? Porque o outro também... É... Tava dando muito trabalho. Tá? Me aguardando uma casa perto da esposa dele. Pra esposa dele dar pra fazer a comida pra ele. A roupa. Mas tem que morar sozinho, gente. Não tem como a pessoa não morar sozinho, né? É muita... Dá muito mesmo. É muito desgastante, né? A gente não consegue. A gente não consegue. Então, aí, ó. Minha sobrinha colocou pia. Coitada. Foi comprar barato e procurar barato longe. Também um vaso aqui também sanitário. Aqui, ó. Esse vaso aqui, ó. Ela também foi longe procurar mais barato. Então, quer dizer que minha sobrinha... A gente deu o início. E minha sobrinha... É... Que nem eu vim aqui dar o início, né? Nas coisas aqui pra ela aqui. Porque ela pediu pra o tia. Vem aqui. E dá o início pra mim aqui. Porque eu tô precisando aqui, né? Então, eu vim aqui. Ajudei um pouco também. E agora voltei a trazer o outro irmão. E vim aqui fazer esse vídeo aqui, ó. É com muito prazer para as pessoas aqui, viu? Vim aqui fazer esse vídeo com muito prazer. Então, minha gente. Agora eu tô filmando aqui o quarto. Aqui foi o quarto dos meus pais, né? Foi o quarto dos meus pais aqui. E mostrando um pouquinho pra vocês. Como tá bem arrumadinho, olha. A filha dele arrumou bem arrumadinho aqui. E arrumando aqui... Ela trouxe até um colchão aqui pra ela dormir um pouco com ele, né? E olha aí, ó. Tudo telha daquela telha antiga, né? Quem ainda não conseguiu trocar de telha. Mas tá bom. Ótimo. Tem um larzinho pra morar, né? Olha só, gente. Minha sobrinha arrumou tudo aí pra ele, olha. Tudo bem arrumadinho. Guarda-roupinha. Usado, mas ótimo. Caminha também. Ótima também. Então, gente. Eu só tenho a agradecer o senhor muito, muito. Muito. É isso daí, minha gente. É isso daí, minha gente. Então, eu tô mostrando um pouquinho pra vocês aí da casinha dele aqui, viu, gente? Olha lá, minha gente. Tô mostrando aqui o quartinho aqui. Esse quarto aqui era dos meus pais antigamente. Era dos meus irmãos, né? Lá pra frente também tinha mais cômodo. Mas caiu os cômodos, né? Então, hoje, como ela tava aqui abandonadinha aqui, né? Abandonadinha assim, não. A gente não tinha condição de arrumar, né? Daí, meu irmão precisou, que a esposa dele faleceu. Daí, nós viemos pra cá na batalha aqui, gente. Porque vai ter o antes e o depois aqui, viu, gente? Pra vocês verem, viu, gente? E ele também é bem caprichoso. Ele é um pintor bem caprichoso. Ele é uma pessoa analfabética, não sabe ler, né? Mas ele tá trabalhando, não consegue pegar serviço assim de... Ele não consegue pegar um serviço assim de dar a mão de obra, assim, de... Fazer o orçamento. Mas ele trabalha com uma pessoa muito boa, né? E é isso daí, minha gente. Mais um vídeo pra vocês aí, da casa do meu irmão aí. Que a gente veio aqui no começo. E tem o... Eu fiz dois vídeos, gente. Um do outro meu irmão e um desse daqui, do meu irmão Nelson. Falou, minha gente? Só não esquecer da Dalva, né? Aquele like aí, inscrever no canal da Dalva. A Dalva agradece muito, viu, gente? É uma ajuda grande pra mim a desvondar, viu? Olha, minha gente. Olha o feijãozão aqui, gostoso aqui, olha. Arroz. E olha só pra costela aqui, que linda, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, olha. Olha só, ó. Ai. Olha só aí, ó. A Mariana virou pra mim aqui, porque eu não tava conseguindo. Aí eu tava sombra. Pera lá. O que eu tenho que fazer aqui pra não ter sombra? Aí. Olha aí, minha gente. Olha aí, ó. Agora vamos ver se dá pra ver, ó. A costela aí que foi feita agora na janta aqui, olha. Tá soltando até pros ossos, gente. Olha. Olha só. Dá uma olhada, que delícia. É isso daí, minha gente. Mais um vidinho pra vocês aí. Delicioso. Aqui na casa do meu irmão Nena aqui, viu? Primeiro jantar aqui, viu? Olá, né, gente. Olha onde eu estou sentado aqui, ó. Minha casa do meu irmão, minha sobrinha. A outra minha sobrinha, o meu irmão, o Carlos. Nós estamos aqui hoje. Nesse jantar, viu, gente? Olha só, a carlinha de costela aqui, olha. Maravilha, ó. Tatinho da Dalva. Olha, e também uma sardinha também deliciosa aqui, ó. Vou começar o meu garfada por aqui, gente. Olha. Sabor da alegria, gente. Minha gente, sabor da alegria. Esse jantar, viu, gente? Sabor conquistado, né, Mariana? Exatamente. Foi difícil, né, Mariana? Foi, mas conseguimos. Conseguimos. Aí. Tá vendo, minha gente? Aí, ó. É isso daí. Depois a gente vai gravar mais. Olha lá, minha gente. A Dalva sabe que a Dalva só fala minha gente mesmo, né? Porque é minha gente aí do mundo inteiro, né? O mundo inteiro é minha gente, né? Então, eu falo minha gente. Tem muita gente que já me criticou, eu falava, por que eu falo minha gente, minha gente? É minha gente porque tanta gente que eu não conheço, que escreve pra mim, né? Então, são minha gente. É isso daí. Então, nós estamos aqui terminando. Olha o Carlos. Olha. Olá, minha gente. Estamos aqui hoje, aqui na casa do meu irmão, da minha sobrinha que tá aqui, né? E tô terminando esse pequeno vídeo pra vocês. É um vídeo muito legal. Assim, um vídeo muito emocionante. Porque, ó, esse cara aqui, eu falo, olha, dá trabalho. Dá trabalho. E nós íamos aqui arrumar essa casa pra ele. Tava toda quebrada a casa. Ele tomou. Olha lá, ele quer fazer graça, gente. Ele quer muita graça, viu? Não dá pra nós filmar ele pra ficar de graça. Tá bom, minha gente? Vou terminar esse vídeo aqui, ó. Agradecendo aí todas as pessoas, né, Mariana? Todo mundo. Todo mundo aí, que deu aquelas forças aí pra morrer essa casa desreformada. E hoje tá feliz, não tá, Nena? Pronto, toma aí. Tá feliz. E eu posso falar alguma coisa? Você pode falar. Pode falar alguma coisa legal. Ó, agora eu tô meio solteiro. Eu preciso arrumar uma gata. É, precisa. Isso que eu arrumar, eu quero namorado, gente. Eu quero namorado. Mas eu não vou namorar legal. Eu vou namorar legal. Legal, legal. Tá sozinho. Tá aí, ó. A procura de uma namorada legal. Eu não tô abandonado porque tem minha filha junto, amigo. A filha aqui também, a filha dele aqui. Mas não tá precisando de uma garota legal. Tá bom, né, gente? Então a aula tá terminando esse pequeno vídeo pra vocês aí. Para o mundo inteiro, gente. Ficou uma elegância essa casa aqui. Ficou linda. Ficou linda. Uma casa que você não dava nada pra ela mais valendo, não tá, Nena? É, lógico. E você gostou, né, Nena? Não gostou? Lógico. Então tá bom. Não esquece aquele joinha, minha gente. Dá um like. Dá aquele lá, gente. Não esquece não, minha gente. Falou, minha gente? Ó. O mundo inteiro aí, ó. Vamos lá, isso não é você, tá, fofa? Ficou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.